Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui pra falar da sétima temporada de Elite. Sim, gente, já tem acho que nove, não, peraí, sete meses que eu não falo de Elite aqui no meu canal. O meu último vídeo foi há sete meses atrás, em nove de novembro de 2022. E aí eu fiz um vídeo sobre análise do trailer da sexta temporada. Eu não consegui trazer análise da temporada toda completa pra vocês. Mas hoje a gente vai comentar um pouco sobre a sétima temporada, sobre novos personagens, sobre trama, história, tal e tal, e teorias aí, vamos teorizar bastante. E aí sobre essa sétima temporada, a gente tem novos personagens, que eu vou apresentar pra vocês cada um deles, né? O elenco novo na sétima temporada de Elite. E uns antigos que ficaram e outros que saíram, que eu vou falar nesse vídeo também. A gente tem dois brasileiros agora, gente. O André Lamorria, que interpreta o Ivan, todo mundo sabe. E temos agora a Anitta, que entrou pra Elite. Gente, eu vou falar disso com mais detalhes aqui nesse vídeo, tá bom? Fique até o final assistindo. Antes de tudo, antes de começar, eu só queria ressaltar aqui, né? E dizer que Elite é uma série muito famosa, né? Mundialmente conhecida, se eu não me engano. Pelo fato de que todas as histórias, tudo que acontece lá, tal e tal. E tipo assim, as pessoas criticam Elite, mas ao mesmo tempo assistindo. Entendeu? Antes de eu começar a fazer análise do teaser da sétima temporada de Elite, a gente precisa falar um pouquinho sobre o final da sexta temporada, como foi. Bom, na sexta temporada a gente vê que os blancos, né? Os Benjamins, né? A Mêncio, o Patrick, a Ari e o Benjamin. A gente vê que o Benjamin foi solto depois de ter matado o Samuel, entendeu? E aí a gente vê que a Ari, a Mêncio e o Patrick indo embora, né? Dali de Madrid, sabe? De lá as Encinas, enfim. E eu não gostei muito porque eu queria que eles tivessem na sétima temporada. Mas infelizmente eles não vão estar. Bom, o Patrick, ele larga o Ivan lá hospitalizado, né? Depois do acidente que ele sofreu de carro. A Mêncio vai embora acreditando que foi ela que causou o acidente do Ivan. Se sentindo culpada pelo resto da vida. Porque eu não sei se ela vai voltar algum dia, né? Nenhuma temporada pra Elite. Não sei. Porém, o que acontece? Quem realmente atropelou o Ivan foi a Sarah. É, e aí o Raul, o namorado dela, né? Tóxico lá. Enfim, muito louco. Psicobata, a gente vê ele ali limpando o carro. Limpando todas as provas, todas as digitais. Né? Ali da Sarah pra não ser culpada. E ela também não ser presa. E aí nisso ele coloca a culpa na Mêncio. Ele fala que o pai da Mêncio tem dinheiro e tal e tal. E que ele pode depois arrumar um bom advogado pra ela tirar ela da cadeia. Sendo que a Mêncio, ela tava desacordada no carro. Quando tudo isso tava acontecendo, né? Enquanto ele tava limpando as provas. E a Sarah tava ali desesperada, sem saber o que fazer. E aí quando ela acorda, ninguém tá mais no carro. E ela acha que ela que foi a pessoa que atropelou o Ivan. Sendo que não foi. Entendeu? Ai, gente, é muito doloroso tudo aquilo. Porque a forma como o Patrick foi embora de Elite, né? E sabe? Tendo essa despedida aí do Ivan. Não podendo nem se ver pela última vez. Na verdade, eles se viram pela última vez. Só que o Ivan tava hospitalizado, né? Então não foi muito lá aquelas coisas, entendeu? Mas ali, tipo assim, gravou um áudio. Cara, eu quero ver esse áudio na sétima temporada. E quando o Ivan escutar. Entendeu? Mas é isso. A Ari, ela acabou fazendo um aborto ali. Pelo fato de ela ficar grávida do Ivan, né? Que era o namorado do irmão dela. Gente, uma loucura, uma farofinha danada. Era só isso que eu queria ressaltar mesmo. E também, por último, mais importante, né? A Isadora. Ela teve tudo bem feito ali naquela temporada. Porque, gente, o sofrimento dela acabou. Pelo menos eu acredito, né? E porque a gente vê os abusadores dela, né? Que abusaram dela lá em Ibiza. Na quinta temporada, no final, a gente vê que... Aquilo tudo ali acabou porque eles foram presos. Entendeu? A Isadora finalmente conseguiu a prova que ela precisava pra prender eles. E agora ela está muito aliviada. E aí, a temporada, ela termina com o Dida, que é a Isadora. Né? Tentando ali ter um relacionamento. E aí, eles se beijam. E aí, o Paul, né? O irmão do Dida, que fica esperando ele ali. E apressando ele pra eles irem embora logo. E aí, na porta da escola de lá, eles ensinam. Passam o carro, assim, voado, atirando, né? Dando um tiro... Ah, rolou um tiroteio ali danado, entendeu? E aí, a gente vê que o Dida e a Isadora podem ou não ter sido atingidos. Só que a gente vê que, provavelmente, eu acho que não. Na sétima temporada, eles não foram atingidos. Ou o Paul, o irmão do Dida. Porque eu acho que aquele ali está relacionado à família da Isadora e do Dida. Porque eles são famílias que estão, tipo assim, lutando por patrimônios. E por territórios ali em Madrid. Entendeu? É meio como se fosse a máfia. Uma facção, não sei. É muito louco tudo aquilo ali. Porque não dá pra entender direito. Entendeu? Mas eu acho que essa história vai ser muito desenvolvida na sétima temporada. E aí, a gente vai ver eles tentando ter esse relacionamento. Apesar dos conflitos entre suas famílias, né? A guerra. Entendeu? E aí, a gente não sabe, né? Quem foi que começou a dar tiro ali nas ensinas, né? Quem foi a pessoa ou o responsável por aquilo ali. A gente não sabe. Porque isso não foi dito. No final, acabou assim mesmo. Eu tenho uma teoria de que a pessoa que atirou pode estar relacionada com as famílias da Isadora ou do Dida. Ou sei lá. Porque eu também não sei. A pessoa ali não tem uma teoria nenhuma de qual pessoa que foi que começou a atirar ali no colégio ali de lá as ensinas. Eu não sei se o Paul foi atingido. Não sei se essa era a intenção. Ou se a Isadora e o Dida foram atingidos. Mas a gente tem uma foto do Bileu, né? Que é um personagem ali da quarta e da quinta temporada, se eu não me engano. Sei lá, da sexta. Enfim, a gente vê ali que o Bileu, ele tava se envolvendo com a Rocio, tal e tal. Era amigo do Omar, entendeu? Enfim, a gente vê que tem uma foto dele, né? Dos bastidores que não veio essa cena no ar ali, né? Na Netflix. Não veio a cena dele ali fora no colégio de lá as ensinas no momento que esse tiroteio tava rolando. Ou seja, eu acho que ele pode ter tomado o tiro, né? E talvez não saia vivo dessa. Não sei. Isso é só uma teoria. Mas é o que tudo aponta, gente. Porque a gente não vê foto dele nos bastidores da sétima temporada, nas gravações. A gente não vê nem sinal do Bileu. Então pode ter acontecido isso aí mesmo. É isso, gente. Agora vem comigo analisar o teaser da sétima temporada de Elite. Vem. Vamos lá. Esse teaser começa com a Isadora meio que caindo do céu ali, né? E outros personagens ao lado dela. Chega um momento em que você pensa... Estou feliz com quem eu sou. Gente, contente com as pessoas que me rodeiam, sabe? Olha, uma estética mais bonita ali desse teaser. Eles no deserto se pegando. Porque Elite é isso, né? E aí, pega só os novos personagens. Isadora Dida, Kimiko e Sônia. Arrócio. Gente, Omar. Meu Deus. Vamos lá. Olha o Ivan correndo na direção do casal Omar e do Fernando Lindense. Que é o novo personagem que eu vou falar em breve. Gente, ele pega na mão dele e sai correndo. Uma correria danada aqui. Olha, tá bonito o teaser. A hashtag é Anitta aqui, gente. A garota do Rio. Junto com a Sarah. Dia 20 de outubro, estreia a sétima temporada de Elite. E aí o teaser não acaba porque a Isadora fala... Sente que estamos vivendo? Só existindo. Ou só existindo? Olha. Gostei. Bom, eu não vou me iludir muito. Porque a gente sabe do que se trata Elite. E o roteiro. Então a gente pode ver muito mais nessa temporada. Casais, envolvimentos, histórias. E outras coisas sendo abordadas e tramas. Eu vou apresentar pra vocês os novos personagens. Da sétima temporada de Elite. O elenco novo. E aí a gente também pode comentar um pouco teorias. Com base em tudo que a gente tá vendo nesse teaser. E também com base nos bastidores que a gente viu. Das gravações da sétima temporada de Elite. Tá bom. Bom, nessa sétima temporada de Elite. A gente vê que entrou oito novos personagens. No caso, eu acho que não conta com o Omar. Então são só setes. Pelo fato de que o Omar já tava em outras temporadas de Elite. Ele só saiu. E agora ele tá voltando. Entendeu? O ator que interpreta ele vai voltar pra interpretar o Omar. A primeira atriz que eu quero apresentar pra vocês. Que entrou para o elenco da sétima temporada de Elite. É a Mirella Balik. Que vai interpretar a Chloe. Esses nomes que eu vou falar desses personagens. Ainda não está oficialmente. Foi divulgado. Mas é o que foi passado pra gente aí. Com base em tudo que eles estão falando nas entrevistas. E sobre coisas que vão acontecer na sétima temporada. Enfim. O nome dela, eu acho que é confirmado assim. Porque vazou. Que esse vai ser mesmo o nome dela oficialmente. Na série lá. Na sétima temporada. Vai ser Chloe. O nome da Mirella Balik. Entendeu? A Chloe. Ela é uma personagem que vai ter muito desenvolvimento. Na sétima temporada de Elite. Porque ela é filha de um cara. Que manda nos negócios de apostar a corrida. Sabe? Ele é dono. Daquilo ali. Daquele local. E a mãe dela é a Lúcia. Que vai ser interpretada pela Maribel. Se eu não me engano. Que é uma atriz também que entrou pra sétima temporada de Elite. Pelo que vimos. A Chloe. Ela vai ser prima do Ivan. E a Lúcia. A personagem da Maribel. Vai ser praticamente tia do Ivan. Sendo mãe aí da Chloe. Entendeu? Ou seja. Veremos na sétima temporada. A personagem da Maribel. A Lúcia. Tomando aí a guarda do Ivan. Com ele. Morando com ele. Depois da morte do pai do Ivan. Lá na sexta temporada. A gente viu que ele ficou sozinho. E aí a gente vai ver na sétima temporada. Uma pessoa tomando a guarda dele. Que será a tia dele Lúcia. A tia materna. E aí a prima dele já chega também. Entra em Lines e Cenas. Que é a Chloe. Que é filha da tia dele. Enfim. No teaser. Nós vimos que a Chloe. Ela vai se envolver com o personagem do Gleb. A gente vê que ela tá muito apegada ali a ele. Entendeu? Acho que ela vai ser muito obsessiva. Sabe? Porque a gente vê o trailer. Ela muito pegando ele. Não querendo dividir ele com ninguém. Sabe? O que é meu. Não divido com ninguém. Então. Desse jeito que ela vai ser. Né? Porque aí a gente vê a Rossi. Se aproximando deles. Né? Entrando ali. E meio que parece que vai ser um trezal. Não sei. Um triângulo amoroso. Não sei muito bem o que vai ser. Mas foi o que deu a entender. Fernando Lindês. Que também é um ator que entrou para o elenco da sétima temporada de Elite. Né? Na vida real ele é um modelo. Então a gente vê que na sétima temporada de Elite o personagem dele também vai gostar aí dessas coisas aí. Desses estilos. Negócio de moda. Tal e tal. Enfim. A gente vê que ele vai estar namorando com o Omar. O Omar volta para a sétima temporada de Elite também. Eles voltam como um casal. E aí parece que a gente vê no teaser o Ivan meio que correndo, né? E pegando assim na mão do personagem do Fernando Lindês e saindo correndo, sabe? Meio que roubando ele do Omar, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que ele entrar em Las Encinas, ele ainda vai estar namorando com o Omar. Só que aí vai despertar um interesse amoroso, né? Dele pelo Ivan, sabe? Eu quero ressaltar aqui que nos bastidores das gravações da sétima temporada de Elite a gente vê muito o André Lamoglia, né? E o Fernando Lindês gravando várias cenas ali juntos. Então a gente pode esperar ver muitas cenas envolventes deles, né? Não sei se vai ter alguma coisa, um relacionamento, não sei. Mas é o que tudo indica. A gente também vê outra coisa no teaser que eu fiquei meio cabreira assim, meio pensativo. É que a Chloe e o personagem do Gleb, né? Ficam ali olhando ali o Nico, né? E se aproximam dele. Parece que não sei se vai rolar um triângulo amoroso ali. Não sei o que tá acontecendo, né? Mas eu acho que a Chloe, ela vai ser muito possessiva, muito ciumenta. Não sei, algo meio assim, né? Porque eu acho que ela vai ter ciúme dessa relação do Gleb com o Nico, né? Porque o Gleb, ele é um novo ator que entrou também para o link da sétima temporada de Elite. E o personagem dele não foi divulgado o nome, né? Não sei ainda, não sei ainda se não foi mesmo. Mas ele vai ser um cara ali, filho de uma pessoa muito importante, tal e tal. Enfim, ele vai acabar fazendo um intercâmbio, né? E vai acabar morando aonde? Na casa do Nico, com os pais do Nico, né? Com a família do Nico. Então isso vai criar um laço aí, sabe? Uma coisa muito familiar entre eles. A gente sabe disso porque o próprio perfil de Elite divulgou uma foto dele, né? Lá em 2022, né? Eles gravando a sétima temporada juntos no camarim. A gente tem a Sônia, né? Que é uma personagem da sexta temporada de Elite. Que deu um suporte ali para a Ari. Que ajudou ela naquele negócio do aborto, né? Que a Ari ficou grávida do Ivan, entendeu? Tinha, assim, namorado do irmão dela. E uma loucura danada. Enfim, aí a gente vê tudo isso acontecendo, né? Ela foi muito essencial, importante ali. Naquele momento, naquela situação. A Sônia, ela é sensata. Ela adora ela, entendeu? A gente vê que na sétima temporada, ela e o Nico vão estar muito próximos. E talvez possam até se tornar um casal, né? Pode ser que eles venham como um casal na sétima temporada. Porque no teaser, a gente vê os dois se pegando, né? Então, quem sabe? Temos também um outro novo ator, também, que entrou para o elenco da sétima temporada de Elite. Que é o Ivan Mendes, né? Que vai ser uma pessoa muito próxima da Rossi. Pelo fato de, eu acho que... Teoria, né? Eu acho que ele... Não sei se ele é irmão, se ele é primo. Se ele é um conhecido ou amigo do Bileu. Porque como eu criei já essa teoria aí, que foi o Bileu que tomou um tiro. E isso aí também tá rodando na internet, enfim. Que o Bileu foi a pessoa que tomou um tiro ali no final da sexta temporada de Elite. Eu acho que ele vai se aproximar da Rossi justamente por isso. Entendeu? E quem sabe ele desenvolve aí uma amizade, um relacionamento. Não sei, né? Tem que ter um desenvolvimento aí desses dois. Porque eu adoro o personagem da Rossi. Eu acho que o Bileu, gente, ele foi de arrasta pra cima, né? Porque a gente não tem nada, nenhum vazamento dele na sétima temporada de Elite, né? Do personagem dele não tá lá. Entendeu? É louco, né? Mas não sei. Eu posso estar enganado, né? Talvez ele não tenha morrido. E aí, talvez seja outra pessoa que tomou um tiro. Como, por exemplo, o Paul, né? Que é o irmão do Didak. Que tava esperando ele ali. E o carro vem em direção ali a ele, né? Então, dá pra saber muito bem quem foi que tomou um tiro no final da sexta temporada de Elite. Espero que isso seja respondido na sétima temporada. Que com certeza vai ser. Eles vão bater muito nessa tecla. Certeza. Falar exclusivamente sobre o Ivan, né? O André Lamoglia, né? Ele esteve no Brasil, né? No Tudum. Na verdade, é o país dele, né? Ele mora aqui, né? Enfim, morava. Porque agora ele tá gravando Elite. Tá morando um pouco em Madrid, né? Tá passando um tempo lá. A gente vê que ele e a Valentina Zaneri vieram pro Brasil, né? No Tudum. E falaram muitas coisas sobre a sétima temporada de Elite. Como, por exemplo, o Ivan falou... O Ivan, olha só. O André Lamoglia falou, né? Que nessa temporada de Elite teremos muitas relações familiares. Muitas questões envolvendo famílias. Sabe? Enfim. Eu queria ressaltar aqui também pelo teaser que a gente vê logo no começo do teaser. O Ivan, ele vai tá sozinho no começo da temporada. É o que dá a entender. E aí parece que mês ou menos assim no meio da temporada ele vai despertar um interesse amoroso ali pelo personagem do Fernando Lindês. E aí eles vão desenvolver ali um relacionamento, né? Não sei se ele vai entrar ali no meio desse casal, né? Do Omar e do Fernando Lindês. Ou se ele vai separar os dois. Não sei. E o Ivan vai tá muito sozinho também no começo da temporada pelo fato do sofrimento dele, né, gente? Ele acabou de sofrer um acidente. Ele tava... Tava não. Tá hospitalizado ainda, né? Porque no final dessa temporada acaba com ele lá hospitalizado, entendeu? Então a gente vai ver essa recuperação do Ivan, né? Ele se recuperando. E talvez até a família dele ajudando ele. No caso, a tia dele, Lúcia, né? Que é bem interpretada pela Maribel. Entendeu? E a prima dele, Chloe, né? Que é interpretada pela Mirella Balic. Temos também um ator aí também que é já da classe C dos personagens adultos, entendeu? Enfim. E a gente vê que ele entrou pra sétima temporada de Elite, né? Que é o Alejandro Abalaracin. Eu acho que é assim que interpreta o nome dele que produz, não sei o que fala. Enfim. A gente vê que ele vai ser um personagem que vai se envolver com algum aluno ou aluna de Lays em Sines, né? Eu acho um pouco arriscado, né? Fazer isso. Mas, enfim. Vamos ver o que vai rolar aí. E a gente tem a nossa Girl For Real. Sim, gente. A Anitta, né? Que foi também anunciada aí recentemente. Eu acho que foi esse ano. Que ela foi anunciada que entrou para o elenco da sétima temporada de Elite. Sim, ela fez várias participações aí. Vai aparecer em mais de um episódio. Aquilo tudo que todo mundo falou ali, né? Que ela vai ser uma traficante, não sei o quê. A personagem dela vai ser, sabe? Bandidona. Não. Ela desmentiu tudo isso no podcast. Ela disse que será uma fake dos fãs e tal. Enfim. Ela disse ali no podcast que a personagem dela vai ser legal, entendeu? Vai ser interessante. Vai ter uma história maneira. Entendeu? E ela disse até que participaria até de uma oitava temporada de Elite. Se tiver, que eu tenho certeza que vai ser renovado em breve. Talvez a Anitta na oitava temporada de Elite. Mas na sétima já é totalmente confirmado porque ela gravou várias cenas ali. Principalmente com a Carmen, né? Que é a personagem da Sarah em Elite. Então a gente pode ver talvez ela ajudando a Sarah, né? Dando um suporte pra ela, né? Ajudando ela a fugir, né? E se livrar do Raul, sabe? Talvez, quem sabe, as duas matem o Raul. Que, gente, esse é um plot que todo mundo espera, né? De duas mulheres matar um homem, né? Tipo assim, na quinta temporada eu pensava muito isso, né? Que quem ia morrer não ia ser o Samuel. Ia ser o Felipe, entendeu? Então eu achei que a Isadora e a Caetana iriam matar ele. Só que não foi isso que aconteceu. Quem morreu foi o Samuel e foi o Benjamin que matou ele. Mas enfim, né? Vamos esperar algo aí de Elite, né? O que esperar? Porque Elite pode acontecer de tudo. Assim como o próprio Andela Mogra fala nas entrevistas aí. E a personagem da Anitta ela vai ser, pelo roupa dela, né? Pelo visual dela que ela tá vestindo, né? Que foi divulgado. A Netflix divulgou uma foto dela. Eu acho que ela vai ser professora em Lá e em Cinas. E não uma qualquer professora. Eu acho que vai ser professora de Educação Física. Gente, maravilhosa, né? Inclusive, tamo falando da Bia, tá? Então vão lá, gente. Vocês vão ouvir bastante Funkhaver. Porque, Jesus, que música maravilhosa. E uma notícia bem triste, né? Que a Anitta revelou recentemente também. Pelo fato da sua agenda que vai estar muito cheia. Então ela não sabe se realmente vai conseguir participar da oitava temporada de Elite, se tiver. E ela até falou que a personagem dela ela tá indo com calma. Porque ela não quer afobar muitas coisas. Porque ela tá estudando ainda. Negócio de teatro, de cinema, tal e tal. Enfim, né? Pra ela poder ficar uma atriz maravilhosa e impecável na TV pra gente ver na Netflix, né, gente? Enfim, a nossa Girl from Rio que é top mundial, global. Enfim, ela é maravilhosa, gente. A gente vai ver ela em Elite. Parece que é um sonho sendo realizado. Porque, gente, eu sempre quis ver. Eu queria ver tantos atores ali em Elite. Se eu fosse dizer as pessoas que eu queria ver em Elite vocês iam até ficar, tipo assim meu Deus, eu também quero, que não sei o quê. E o Álvaro de Juana que interpreta o personagem do Dida que, né, na sexta temporada de Elite ele revelou que ele e a Isadora estarão, sim, tendo um relacionamento aí na sétima temporada. Só que eles passaram por muitos problemas muitos conflitos, né? Será muito complicado a relação deles e complexa. Pelo fato de tudo que a Isadora já passou e também pela guerra que vai ter entre a família deles, né? Que eu acredito que vai vir a acontecer na sétima temporada de Elite. É tudo que dá a entender. Bom, gente, eu acho que foi tudo isso que eu tinha pra falar da sétima temporada de Elite. né, mas, gente, eu tô esperançoso, né? Não tô com muitas expectativas porque se tratando de Elite todo mundo sabe, entendeu? Então, eu vejo vocês em breve quando sair um trailer de Elite. Né, eu fico por aqui espero que tenham gostado do vídeo, né? Deixe seu like pro YouTube entender que é um bom conteúdo e recomendar pra outras pessoas. E também compartilhe vídeo com quem gosta de Elite com quem acompanha com quem não gosta vê e critica, né? Mas, enfim, entendeu? E por último, mais importante inscreva-se no meu canal e ative seu sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal e não perca nada. É isso, um beijo e eu volto em breve pra vocês com novidades. Tchau! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri